Então vem comigo assim, ó O que? O que que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Já sabe rebolar e hoje em dia quem não sabe Se ela tem malha eu juro que eu não faço nada Da cadeia e encontro costume Mas se eu tiver na rua e ela te manda Outro cara eu morro de ciúme Simbora, Rock Hill! Dois, três, vai! O que? O que essa criança tá fazendo aí toda mocinha? Já sabe rebolar e hoje em dia quem não sabe Se ela tem malha eu juro que eu não faço nada Da cadeia e encontro costume Mas se eu tiver na rua e ela te manda É pro teu cara eu morro de ciúme E eu com a gente quase malvada Achando que era o tal E me aparece essa coisinha Me dê agora seu telefone Outro dia a gente se liga Eu quero te levar pra onde tá O frio na barriga Me fala a minha idade Quantos anos você tem? Eu aceito a sua idade Tchau, dá pra brincar Fala, Prataui! Como a pista é linda da roda gigante Tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolão Me lembre Do parque de diversões Foi que ela virou mulher Transcorte Menina pega boneca e bota ela de pé Sinto a língua de dizer Mas ela é de menor Isso é crime Se eu vaga se não fosse Eu podia ser pior E mais de mim O homem que casse em pé Disse quando é o meu de novo E ela só tinha 17 Que o paterno era doutor E que se fosse eu ainda faria igual Se fosse uma noite Eu poderia ser normal Boa vista é linda da roda gigante É tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolão Diz aí! Me lembre No parque de diversões Foi que ela virou mulher Transcorte Menina pega boneca e bota ela de pé E como a pista é linda da roda gigante É tão grande Acho que ela viajou que eu era um picolão Me lembre No parque de diversões Foi que ela virou mulher Das forte Menina pega boneca e bota ela de pé G8 Diz Faz barulho, Rock in Rio! A CIDADE NO BRASIL